Música Começo com começo de encontro entre as diferenças, as pessoas vão trocar ideia, vão descobrir a mesma coisa feita de outro jeito, né? Então isso é enriquecedor, você tem que pensar que esse tipo de cultura do Brasil é considerado muito inferior ainda e que vem de uma longa história de isolamento e de segregação, né? Então lentamente está sendo possibilitado esse tipo de encontro, então acho que é muito legal. Aponta para uma coisa no futuro, que as gerações que estão pegando isso agora no começo, talvez vão construir com esse conhecimento uma coisa menos fechada, menos segregada, com mais diálogo com as outras coisas, com outros níveis de sociedade e de outros lugares do mundo também. É assim eu espero. Música 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 Música